E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Jenny, tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é um vídeo de uma série nova, se vocês avaliarem bem legal, né? Daí eu continuo Bom, vocês pediram demais pra mim começar uma série de The Sims Aí eu decidi trazer The Sims 3 Sim, porque eu prefiro muito The Sims 3 do que qualquer um outro Não sei, porque eu ainda não joguei o 4, eu sou viciada em The Sims, mas o 4 não roda no meu computador Mas enfim, gente Eu já fiz a minha bonequinha aqui pra mim não demorar muito Basicamente, esse daqui é o nome dela, né gente? Nicole Silva Eu não sei porque Nicole é um nome lindo, eu sempre achei lindo Então vamos lá Essa roupa aqui é a casual dela Eba, eu gostei, ela ficou bem bonitinha Aqui Essa roupa aqui é a formal dela Também ficou bem bonita, né? Pode falar, vai Sim, ela vai ser ruiva, porque ruiva é bonita O pijama dela vai ser este daqui Sim, eu budei o cabelo A roupa atlética dela vai ser esta daqui Ficou bonitinha, vai Pode falar, vai E a roupa de banho vai ser esta daqui Galera Por favor, avaliem com um like pra mim Saber que vocês querem que eu continue com esta série, ok? Bom, então vamos lá Aqui começar o nosso cérebro Vou só fazer ela mesma Porque eu não quero Tipo, eu quero só controlar ela, entendeu? E fazer a família E essa é a nossa meta Fazer a família Bom, agora a gente precisa do lugar para mobiliar, beleza? Um quarto Dois quartos Melhor, né? Um quarto Um quarto Ah, dois quartos é melhor Que é terreno vazio Quero dois quartos Beleza, então vai ser esta casa aqui Doze mil Quinze mil mobiliada Mobiliada, por favor Mobiliada, porque eu não quero Não Então, beleza Essa vai ser a nossa casa Então vamos se mudar pra lá Pra ver como que é a nossa casa Eu quero Quero dois quartos Pra mim não precisar Tipo, aumentar a casa Entendeu? Caso eu tenha um filho Nossa Ah, a casinha é bem simples Mas é bonitinha Ah, ela tem os traços de Medrosa Abrilidosa Não Alguma coisa relacionada à culinária E algumas outras coisas Que eu não lembro, meu Não lembro Sinceramente, eu não lembro Bom, a casa é bem simples, né? Gostei, gostei Gostei Mas essa casa aqui era tão bonitinha, hein? Só tem um cômodo Caraca, que triste Tá Primeiramente a gente tem que Arjar um trabalhinho, né? Para ela começar a trabalhar, é meu? E pra isso a gente precisa De um computador Ou então esperar Ah, dá pra gente pegar Pelo 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 jornal também Então Vamos esperar pelo Pelo jornal mesmo Vamos ver o que ela tá afim de fazer aqui Nada Beleza Aquele belo dia um nada Ah, vai Essa casinha aqui ficou bem simples Mas ficou bonitinha Vai E o bom que dá pra mim Expandir ela Porque pelo que eu vi Ela tem um quintal enorme, né? Assim Que a gente pode mexer Enfim Vamos ver O que a gente pode fazer Iniciar carreira de culinária Hum, ela quer ser culinária Ok Deixa eu ir pra loja aqui E ver quanto que custa um computador Aqui, o computador Ih, olha Tudo Mais barato é 800 E Aprender habilidade Beleza Ela não tá com vontade de fazer nada Então vou ficar aqui sem fazer nada, né, meu? Lembrando que vocês podem dar sugestões aqui, né, gente? Do que fazer na série E etc Aí chegou o jornal Muito bem Criança entrega, cara Não pode ser criança pra entregar Procurar emprego Vai, filha Vai, filha Vai Aproveita Não tem nenhuma televisãozinha, cara É casinha bem simples mesmo Bem simples mesmo Hum Culinária Vai ser culinária mesmo Não importa Nossa, mano Só que Olha o tanto que a gente ganha A gente ganha 25 horas Caraca, velho E agora? Aquela decisão difícil, meu 44 A hora Ou 25 a hora Tá? Isso é o que ela quer Então eu quero cumprir o desejo dela Dependente do dinheiro, né, meu? Dar uma festa Ih, meu Se inquieta Hum Não Hum Não Não Vamos ver Comer Comer Salada de outono Waffles Waffles Eu coloquei pra ela ser apaixonada Deixa eu ver os traços aqui Que é melhor pra eu ver os traços Do que ficar falando assim Tipo, chutando, né? Hum Hum Como assim eu já tenho um amigo? Ih, conhecida Carreira cozinheira Ah, ela vai ser minha chefe Ah, entendi Beleza Ih Então, esses daqui são os traços dela Cozinha Granata Familiar Carismática Ah, covarde E amigável E amigável E essa aqui é a cor preferida dela Ahn Esse aqui é o sorvete É a comida preferida dela Que no caso é um sorvete de frutas E essa aqui É a música preferida dela Que é a eletrônica, né, meu? Enfim Vamos esperar ela fazer ali A coisinha dela ali Ai Nossa, deu um puto instala Deu um instala Deu um instala Deu um instala Na minha perna, meu Doeu A gente começa pobre, né A mulher é toda estilosa, né Tem mó roupão Daqueles que pareceu custar Mais de 300 reais a calça É mais de 300 reais É mais de 300 reais Enfim E com uma casinha dessa, né Mas com o tempo a gente vai arrumando A gente vai consertando, né, meu? Por que eu mandei ela fazer a cozinha? Ah, é pra ela subir a habilidade Culinária Mas não subiu Beleza Eu já tinha pegado um livro Não Ah, tá aqui E lá ia Oxi Como assim Você pausa Para o carro, hein, meu? Apresentação Amistosa Alguns vizinhos Vieram dar Dar as boas-vindas A cidade Para sua família Bela família Minha, hein? Só eu Sou solitária No mundo Vamos fazer amizade Aqui, né, meu? Vamos Convidar para entrar Convidar todos Para dentro Venha, pode entrar A casa é simples Mas dá para todo mundo Cabe todo mundo aqui Vamos conversar com ela Especial Carismática Conversar Conversar Amigável Falar sobre família Eu não tenho família Vai dar Mal bad Vai dar vontade de chorar Conversar sobre culinária Amigável Elogiar livro Fantástico Que livro Nicole descobriu Que Victoria É bondosa Hum, já gostei dela Pessoas bondosas Normalmente são legais Olha, gente Esse carro aqui Um dia eu vou ter Anota aí, meu Anota aí Lá no finalzinho Dessa série eu vou ter Mas eu vou ter Enfim Ai, que bonita Vamos passar o tempo aqui Para mim ver O que vai acontecer, né Se vai acontecer alguma coisa Beleza Será que ela tem Amizadezinha? Ah, tem Amizadezinha agora Amigável Entusiasmar Mas a casa sua É bem simples Né, moça Parece até minha casa Meu Brincadeira Que a minha é pior Tô brincando Fofocar Não fofocar Porque fofocar É sempre coisa De mulher, né Então tem que fofocar Maldoso Não Não vou ser maldoso Já soube Emma conseguiu Uma promoção Oh Pera Quem é Emma? Ah, ela é Emma Não sei Tá um negócio aqui É não Ela é Victoria Ué Como assim? Ah Tá Nossa Disfarça Elas tão fofocando Onde que elas vão fofocar Né, meu Para de ser burra Nossa Nem parece que joga isso Romântico Romântico não Você fora Engraçado Contar história Amigável Conhecer O que que ela quer fazer? Fazer amizade com alguém Ah, isso a gente consegue fazer Isso a gente consegue fazer Nossa, mas vai demorar Para mim fazer uma amizade Com ela, hein Perguntar sobre carreira Vamos descobrir mais coisas Sobre ela Ah, parece ser legal, né Ela vai ser nossa nova amiguinha Nicole descobriu que Victoria é romântica Incongível Caraca, hein O que mais? Eu quero descobrir mais coisas Sobre ela, meu Quero que eu descobri mais coisas Nicole descobriu que Victoria é ambiciosa Nicole descobriu que Victoria está na carreira De jornalística Conversar sobre livraria Esse é um assunto bem chato De conversar, né Eu nunca falaria Entusiasmar-se com jornalismo Eu só vou fazer isso Porque eu quero amizade dela Senão eu não faria, não Porque Não, eu sou uma pessoa legal Eu faria assim Ah, cara Especial Familiar Perguntar sobre relacionamento Não, perguntar sobre relacionamento dela Pelo que eu sei Esse é o boy dela, né Ó, boy Entendeu? Boy, boy De Nicole descobriu que Victoria É uma devoradora De livros Então ela também gosta De ler livros Hum Isso é bom Isso é bom Nicole descobriu que Victoria tem um relacionamento Com o B.A. Ué E que é isso, então? Eu achei que ia ser o boy dela Nossa, eu fiz até piadinha Com o boy dela Ah, ela é minha amiga Eu consegui amizade dela Consegui amizade dela Bom Bom, eu quero fazer amizade com Com garotos, né, gente Com garotos legais Com garotos bonitos Porque a gente precisa fazer uma família pra ela, né Essa é a meta da minha série aqui Fazer a família Né Fazer a casa Né Dez antes Dez antes Enfim Deixa eu ver o que que temos aqui no mapa Pra gente visitar e conhecer os novos boys Vamos aqui pra praça Visitar parque central Vem Pediu um táxi, né Porque a gente é rica Preciso ir pra casa agora Tchau Tchau Mostra meus sims Meu sims Meu Nossa Buguei eternamente Vamos ver se tem gente legal aqui Tem esse carinha aqui comendo que nem um doido Apresentação mistosa Eu acho que ele tem namorada Quem é você Não Deixa, gente Deixa, deixa, deixa Corre, corre Corre Ih, tô com medo Vai Apresentação mistosa Vai Vamos ver o que vai dar Eu acho que vai dar merda, hein Você acha que vai dar merda? Se você acha que vai dar merda Ih, nossa Eu chamei só um Relaxa, gente Calma aqui Calma que tem coer pra todo mundo Conhecer Amigável Conversar sobre Não Isso aqui não Conversar Amigável Gracejar Eu não faço ideia O que é isso Quero saber o que é isso Nicole é um sim familiar O relacionamento com os membros de sua família é muito importante para ela Para se montar Nicole descobriu que Stiles tem muito dinheiro Não importa pra mim O que importa é o sentimento Nossa, Itacoeia Meu Deus O que aconteceu Enfim, gente Vou chegar aqui, ó Focar nos dois aqui Aqui, ó Ó Ó Ih, deu merda Tá sendo entediado Nossa Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Se inscreve no canal Se não for inscrito Passa aí na descrição Que tem todas as minhas redes sociais Facebook, Twitter, Insta, Snapchat E também tem minha caixa de postal Caso vocês queiram me enviar alguma coisinha Mas enfim, gente Se vocês querem que eu continue essa série Por favor, deixe seu like E seu comentário aí embaixo, ok? Mas é isso Um beijão pra todo mundo E eu fui Tchau 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 Tchau